Bom, vamos terminar a palestra, tá difícil, mas... Bom, então, voltando a falar sobre o laser, certo? A gente viu no slide anterior que a gente via vários pontos, mas a questão é saber que tipo de informação a gente pode extrair disso, certo? Tem pontos com alturas, com distâncias, mas o que é aproveitável pra gente? Aqui a gente mostra que pegar aquelas informações do laser e aplicar uma inteligência, que a gente aplicou redes neurais, faz com que a gente possa identificar quais daqueles pontos representam o chão, quais daqueles pontos não representam. Então a gente pode gerar mapas de navegabilidade e os robôs assim podem andar. Agora alguns trabalhos sobre convisão, certo? A gente tem trabalhado bastante com isso, eu particularmente, é a minha área específica. E a visão é mais ou menos assim, a gente embarca uma câmera no robô, no carro, e filma a imagem, e pra cada imagem que a gente captura, a gente faz uma extração de características, uma classificação, aplica alguns métodos de aprendizado de máquina, e faz com que o computador entenda o que naquela imagem é rua onde o carro pode andar, e o que não é. Dessa forma ele vai se manter sempre dentro da rua, certo? Ele não vai subir calçada e etc. Pelo menos é isso que a gente espera dele, desse sistema. Aqui é um resultado, certo? São vários resultados, né? Aqui é o que a gente espera, e em azul seria o que o computador está considerando como navegável, certo? Aqui em magenta, rosa, é o que ele considera como não navegável. Dá pra ver que tem alguns ruídos, mas a gente consegue filtrar esse tipo de informação, porque uma rua sempre é contínua, né? Então, o que não for contínuo, a gente pode descartar. Aqui é um vídeo, é um compacto de várias técnicas que a gente utilizou, certo? A gente pode ver aqui a detecção de via navegável. A gente vê na imagem da esquerda, em vermelho, o que ele considera navegável, em tons gradativos. Então, quanto mais vermelho, mais certeza de navegabilidade. Quanto menos vermelho, ele tem uma incerteza. Aqui do lado, a gente vê em branco, o que ele tem 100% de certeza de navegabilidade, e em preto, 100% de certeza de não navegabilidade. Aí, o que você faz? Você calibra essa imagem, ou seja, você incorpora uma informação na imagem, dizendo, olha, aquele pixel está a tantos metros de distância. Sabendo isso, o que acontece? A gente sabe, se a gente vê um obstáculo baseado nessa imagem, a gente pode desviar. Aqueles vídeos que a gente viu no começo do carro desviando das pessoas, ou daqueles cones, foi exatamente isso, certo? A câmera, filmando o chão, ela identificou o asfalto como navegável, e ela viu alguns buracos. Aqui, a gente pode ver, na imagem da esquerda, o que o computador está enxergando, e o que ele acha que é navegável, e qual é a tomada de decisão que ele faz. Certo? Aqui é o vídeo que eu falei. Então, ele olha, vê que tem um obstáculo ali, ele vê que é alguma coisa desconhecida, diferente do asfalto, e desvia. Certo? E aí, ele vai seguindo o seu caminho. Aqui, nesse experimento, ele só está com... só está com GPS, certo? A câmera está desligada, era um campo de futebol, tudo era navegável. Isso são alguns resultados que a gente teve com visão, lá no laboratório, certo? Bom, a gente não veio aqui também falar só de... É um vídeo. O próximo... É um vídeo. A gente não veio também falar só dos nossos projetos, né? Como a gente disse, o mundo inteiro está pesquisando isso. E aqui no Brasil, a gente tem exatamente... mais dois grupos fortes também, que estão trabalhando nessa área. O pessoal da UFMG, eles têm um carro também, autônomo, e eles estão desenvolvendo algoritmos capazes de... fazer esse carro andar sozinho, e tomar decisão. Aqui é um exemplo da aplicação deles, eles fizeram uma interface, você seleciona pontos de GPS, e o carro vai fazer um zerinho aí. Vai fazer um círculo, e vai desviar de um poste, certo? Aqui eles usam uma câmera estéreo, que a gente viu lá no começo. Bom, esse vídeo é um pouco lento. Mas isso é um bom exemplo do que a gente tem hoje, certo? Assim, vocês pegam, saem daqui do Campus Party, acessam... Não, daqui mesmo, acessam a internet, entram no site do LRM, ou no site do Coro, que dá o UFMG, você vai ver vídeos desses projetos, e são vídeos recentes, do final do ano passado, e qual é o estado da arte de pesquisa agora, aqui no Brasil? Cada um dos grupos, eles têm a sua... Eu diria... A sua linha de pesquisa. Cada um procura pesquisar com os sensores que tem, com os veículos que tem, mas todos, no final, procuram uma aplicação real, onde é ter um veículo capaz de dirigir sozinho, seja em situações controladas ou não. Por enquanto, todas são controladas, sempre são controladas, né? Está vendo que não tem nenhum carro, não tem trânsito, não tem nada aí. Eu vou esperar passar mais um pouco. Depois do carro da UFMG, também tem um carro da Unifei, da Universidade Federal de Itajubá. Eles também têm um veículo autônomo, que você controla pelo... É capaz de você controlar pelo computador. Ele usa GPS, câmeras também. E a gente vai ver... Agora, já. Cada carro tem o seu nome, cada projeto tem o seu, mas, no final, a gente procura a mesma coisa, né? Para quem assiste o jornal, vocês podem ter visto esse carro na TV, no Bom Dia Brasil. Passou lá. É um carro que anda... que aprende o caminho que você dirigiu e depois ele pode repetir esse caminho, certo? Baseado em GPS. Eu vou pedir para passar, porque esse vídeo é longo. E agora eu vou falar de grandes competições. Essas grandes competições, a gente viu no começo da palestra, que eu posso dizer que elas alavancaram a ciência nessa área, certo? O que aconteceu? O Departamento de Defesa dos Estados Unidos, ele desafiou cientistas de várias instituições a fazer um carro que conseguisse andar 224 quilômetros no deserto, sozinho. A aplicação era bem específica. Era na época da Guerra do Iraque, então, vamos fazer carros que andem sozinhos lá. Isso foi em 2004. Várias equipes se inscreveram, tiveram as finalistas e eles fizeram um teste. Ninguém ganhou. Na época, todo mundo pensou, ah, vamos fazer um carro que segue pontos de GPS, que usa um laser aqui, um laser ali, e ninguém conseguiu completar o percurso. O melhor percurso foi de 12 quilômetros, certo? Bom, ninguém ganhou, então, o que aconteceu? O DARPA, em 2005, ele voltou com o mesmo desafio e falou, agora tenta de novo, né? Dessa vez, tiveram vencedores, tiveram... Cinco equipes terminaram o percurso de 23, certo? Isso prova que... Eu não vou mostrar o vídeo, não. Isso prova que é uma pesquisa difícil, certo? Imaginem só, universidades do mundo inteiro com anos e anos de experiência nessa área se inscrevem, testam, fazem projeto durante um ano inteiro e no final só cinco conseguiram terminar o percurso. Então, não é uma coisa fácil, certo? A equipe que ganhou foi a equipe de Stanford com o carro batizado de Dean Stanley. Ele demorou quase sete horas para terminar esse percurso de 220 quilômetros, mas eles conseguiram. Pode mostrar. É vídeo, volto. Aqui, eu fiz um compacto para mostrar para vocês que não é fácil fazer um veículo autônomo, certo? Isso aqui são vídeos das classificações mostrando que as equipes com muito dinheiro, com investimento, com carro, com muitos sensores, fizeram o quê? Uma bobagem no algoritmo e o que acontece? Ele bate, certo? Praticamente, é desclassificado. Imagina, você tem um carro autônomo que em vez de desviar, vai em cima. Ou então que não quer sair da garagem. Ou que leva tudo que... Tenta levar tudo que tiver na frente. Tem um carro aí que ele é um caminhão, o algoritmo desse é esse. Passa por cima. Esse aí, ó. Então, vocês podem ver que mesmo com anos de experiência, tem grupos de pesquisa lá fora, nos Estados Unidos ou na Europa, que trabalham com isso há 20 anos. E... Nessa competição, fizeram carros que bateram. Certo? Então... É o tipo de coisa que... Pode ser motivador ou desmotivador. Depende do que você prefere... Aprender disso, né? Bom, mas assim, mesmo com todos esses erros, mesmo com várias equipes sendo desclassificadas, fazendo bobagem com seus carros super caros, a equipe de Stanford, ela conseguiu desenvolver um carro capaz de completar aquele percurso e ganhar a competição. Certo? Mas a competição era o quê? Era uma corrida no deserto, 224 quilômetros, praticamente o trânsito era só os outros carros autônomos. Então, você tinha que aprender a ultrapassar carros, saber controlar a velocidade, saber controlar quando fazer a curva. Esses cenários, eles não são nem um pouquinho fáceis. Imagina você... O GPS aí. Imagina um erro de 3 metros. Bom, você cai, o penhasco já era, né? Aí o Stanley, ele chegou na linha de chegada, bom, ele chegou. Bom, dado que conseguiram em 2005 fazer um carro que anda no deserto, o Departamento de Defesa ainda dos Estados Unidos falou, bom, então agora vamos tentar fazer um carro andar dentro da cidade. Vocês conseguem fazer ele andar aqui? Eles falaram. Certo? E essas condições não são nem um pouquinho fáceis. Imagina isso. Certo? faz um carro andar sozinho aqui. Pode passar isso aqui também? Não sei, mas... Isso é um vídeo, pode passar, por favor. Esse é a segunda geração do grupo de Stanford também. Esse carro chama Junior. Ele foi o carro desenvolvido para esse desafio, para o de 2007, o Urban Challenge. Ele não foi quem venceu, quem venceu foi o... o Titan Racing. Ele é... Ele é de outra universidade. Mas o Stanley, ele só não ganhou porque ele cometeu uma infração de trânsito. Porque ele chegou primeiro. aqui a gente pode ver que eles fizeram todo um cenário com faixas, guardações, o carro cheio de sensores em cima, a resolução desse vídeo está horrível. E ele consegue identificar cada carro em volta dele e saber para onde esse carro está indo e estimar a velocidade para saber se ele pode ou não fazer uma curva, se ele pode entrar em um cruzamento, se ele tem que esperar, se ele tem que ir. Vocês vão ver que ele vai ter um momento que ele vai esperar. Agora, e ele fica esperando porque ele viu lá na frente carros vindo e até ele estimar a velocidade daquele carro, o carro já estava perto o suficiente. Então, ele teve que esperar até que um... para então ele fazer a curva. Esse vídeo é dividido em duas etapas. Aqui é a imagem real. Daqui a pouco ele mostra o que o carro vê, como ele interpreta essas informações. Esse carro, ele foi... Ele tem um laser, a gente chama de Velodyne, que é um laser de 64 feixes que gira em 360 graus. Então, imagina 64 vezes 360 vezes 2 pontos. Isso é 75 hertz. Esse é o tipo de informação que ele tem que processar para ele poder andar. Certo? Aí, ele tem as estimativas, as trajetórias, os carros passando em volta. E isso é... Seria os primórdios de um carro que eu vou falar daqui a pouco. Porque a Google também entrou nessa área, tem um projeto e eu acho... Esse seria o pai do projeto da Google. Certo? Até porque os professores responsáveis por esse projeto que foram para lá. Pode passar o vídeo já? Além da... Da iniciativa... Opa! Além da iniciativa nos Estados Unidos, também tem na Europa. Mas eu não vou passar o vídeo porque pode demorar. E aí, eu corro o risco de não terminar essa palestra. Certo? Então, eu vou mostrar para vocês os avanços recentes que aconteceram ano passado. Porque o DARPA, ele encerrou em 2007. O Eurob, ele é de 2009. PC, faça esse vídeo. E aí, eu encerro, certo? Bom, as avanços recentes, né? Lá na... Com o grupo de Stanford, tem um lugar onde tem corridas de carros em montanhas. Essas corridas, o que você tem que fazer é fazer curvas em alta velocidade, são curvas fechadas, normalmente 180 graus. Ou seja, você tem que fazer o carro fazer drift. Então, o que eles propõem a fazer? Fazer um carro autônomo que consiga completar esse percurso. Certo? Claro que eles têm muito dinheiro, muitos sensores, e aí eles tiveram esse carro para desenvolver esse projeto. Atualmente, ele está bem avançado. Se vocês verem, ele já é capaz de dirigir sozinho na via. Eu não sei se eles já fizeram com... Já colocaram ele na corrida, né? Além disso, esse professor, Sebastião Trum, ele que foi o líder do projeto dos carros do DARPA, ele que agora coordena o projeto da Google, do Google Car, e o carro, bom, é esse aí, que mostra que, bom, o carro, ele consegue andar em situações reais, em trânsito real, certo? Eles já fizeram vários testes, pelo menos eles falam que fizeram. e, assim, os trabalhos deles são bem avançados, né? Mas o objetivo deles ainda também não é fazer um carro que dirija sozinho, mas sim um carro que possa ajudar o motorista. Por exemplo, você vai atender um celular, então você aperta um botão e o carro, ele continua o trajeto para você, certo? Agora, perspectivas. Ano passado, um grupo de cientistas alemães, eles divulgaram na internet uma proposta de fazer um táxi autônomo em Berlim. Então, o que acontece? Você quer pedir um táxi? Você vai lá, acessa seu iPad, seu iPhone e chama o táxi, certo? E o táxi, estacionado, sem motorista nenhum, vai até você e te leva para onde você quiser. Isso seria o que a gente tem mais, o que tem o mais novo, né, na área, vamos dizer assim. Ou seria a proposta mais ousada, eu diria também. É claro que a gente tem que considerar que, bom, eles desenvolveram um carro capaz de andar sozinho, tal, mas isso é em Berlim, nos Estados Unidos, na Europa, a gente pode considerar que talvez eles tenham desconsiderado muita coisa, por exemplo, condições de rua, asfalto, trepidação, etc. Coisas que a gente tem aqui no Brasil, né, às vezes, provavelmente eles desconsideraram. Então, são propostas para realidades diferentes, cada um fez alguma coisa. Agora, o último resultado para a gente encerrar. Alguém estaciona assim? O computador deles estaciona. É isso aí, obrigado.